Olá, boa noite. Começa agora mais uma edição do repórter NBR com as notícias do governo federal. Amanhã o presidente Michel Temer estará na Paraíba e em Pernambuco para visitar trechos da obra de integração do Rio São Francisco. Nós vamos então voltar ao vivo ao Palácio do Planalto para conversar com o repórter Ney Pereira, que tem os detalhes. Olá, Ney. Boa noite mais uma vez. Boa noite, Roberto. Boa noite a todos. Agora há pouco, o porta-voz da presidência da República, Alexandre Parola, detalhou essa viagem que o presidente Michel Temer vai fazer amanhã ao Nordeste. Em Campina Grande, na Paraíba, Michel Temer vai visitar o complexo multimodal Aloysio Campos e assina a ordem de serviço para a duplicação da BR-230. O investimento será de 255 milhões de reais. A duplicação do trecho de 28 quilômetros entre Cabedelo e João Pessoa vai beneficiar cerca de 1 milhão e 200 mil pessoas. Em Sertânia, Pernambuco, o presidente Michel Temer vai participar da cerimônia de abertura da comporta do reservatório de Campos. Já em Monteiro, na Paraíba, Michel Temer participa da cerimônia de entrega do Eixo Leste do projeto de integração do Rio São Francisco. Em dez meses, foram investidos cerca de 602 milhões de reais nas obras. Com isso, foi possível concluir 217 quilômetros do Eixo Leste e entregar três das seis estações de bombeamento. O Eixo Leste vai levar água para cerca de 4 milhões e meio de pessoas em 168 municípios de Pernambuco e da Paraíba. O presidente Michel Temer afirmou, por meio do porta-voz, que o desenvolvimento do Nordeste é prioridade para o governo federal. A conclusão do Eixo Leste, obra do projeto São Francisco, que foi acelerada por determinação do presidente da República, é mais uma expressão da prioridade conferida pelo governo federal ao desenvolvimento do Nordeste. Para o presidente Michel Temer, é fundamental garantir que a prosperidade seja estendida a todas as regiões do país, mas o enfoque deve recair nas áreas mais necessitadas. Por isso, os projetos e as iniciativas que beneficiam a população nordestina têm recebido atenção prioritária das autoridades nos vários ministérios. Esse esforço conjunto tem sido possível graças à aliança entre as autoridades federais e as lideranças estaduais, governadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores, que têm buscado juntos soluções e alternativas concretas e sustentáveis para a execução e a conclusão de obras e projetos no Nordeste. O Ministério da Integração Nacional ampliou em 23% os recursos para as obras do projeto de integração do Rio São Francisco. O governo espera concluir ainda neste ano o Eixo Norte, que vai levar água até a região metropolitana de Fortaleza, beneficiando municípios do Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco. Depois de concluído, o projeto vai levar água para cerca de 12 milhões de pessoas no Nordeste. Eu volto com você, Roberto. Está certo, Ney. Amanhã, a TVNBR estará na cobertura dessa viagem presidencial. Obrigado pelas informações. Blumenau, em Santa Catarina, é a capital nacional da cerveja. O título foi conferido hoje em cerimônia no Palácio do Planalto. Fundada em 1850, Blumenau tem fortes influências na arquitetura europeia. A cidade é a terceira mais populosa de Santa Catarina e tem uma agenda cultural importante, com destaque para Ortobefest, a segunda maior festa da cerveja do mundo. O turismo em Blumenau é uma ferramenta importante de desenvolvimento econômico, representa um PIB importante na cidade, cerca de 15% da nossa economia de serviços já passa na área de serviços e a gente tem buscado profissionalizar Blumenau cada vez mais na captação de feiras, de eventos. E com tanta tradição veio o reconhecimento. O presidente Michel Temer sancionou nesta quinta-feira a lei que dá à cidade de Blumenau o título de capital nacional da cerveja. Ela impulsiona dois segmentos importantes da economia. Primeiro, uma nova cadeia produtiva que surge no Brasil pelas mãos da paixão, da micro e pequena empresa, da produção da cerveja artesanal. E com certeza, grande parceira do outro braço da economia, que junto com a Oktoberfest vai ajudar a construir cada vez mais este setor, que é um setor que orgulha o povo de Santa Catarina, que são as festas de Santa Catarina. Durante a cerimônia de sanção da lei, o presidente Michel Temer destacou o papel da cidade na economia de Santa Catarina e do Brasil. Nós precisamos muito disso, né? Nós precisamos dessa produção industrial acentuada, nós precisamos do turismo. Nós sabemos que Blumenau também é um centro turístico extraordinário, especialmente agora, quando a economia começa a respirar, né? Nós temos os primeiros sintomas desta respiração, com a inflação caindo sensivelmente, com os juros caindo sensivelmente, com a retomada, ainda que lenta, da economia. Eu penso que este momento há de ser um momento de celebração. Celebração por meio de Blumenau do que está sendo o Brasil a partir de agora. Em 2016, o Brasil bateu recorde no número de transplantes. Uma parceria entre o Ministério da Saúde e as Forças Armadas permitiu que mais órgãos fossem transportados pela Força Aérea Brasileira, o que, de acordo com o governo, ajudou a ampliar o número de cirurgias. Durante seis anos, a vida de Patrícia, que sofria de diabetes e doença renal, foi assim. Fiz hemodiálise, fiz diálise peritonial. Eu tive que parar de trabalhar, eu tinha dieta controlada de alimento, de líquido. Eu não podia viajar, muito restrita, a vida era muito difícil. Apesar de toda a dificuldade, Patrícia não desanimou. E depois de dois anos na fila de espera, a boa notícia veio para a paciente em dose dupla. Um transplante de rim e pâncreas. Eu estou voltando às minhas atividades. Eu já estou podendo viajar, a alimentação já é mais liberada, o consumo de líquido, né? Assim, você poder tomar água é uma coisa que a gente não dá valor e poder tomar a água que você quiser, só isso a gente já fica feliz. O Brasil é o maior sistema público de transplantes no mundo. E no ano passado, foi registrado um recorde no número de órgãos transplantados no país. Foram realizados quase 25 mil transplantes, um aumento de 18% em relação ao ano anterior. Mais de 90% deles foram financiados pelo SUS. O transplante de coração mais que dobrou entre 2010 e 2016. Passou de 167 para 357. Além do coração, outros órgãos também registraram recorde. Fígado, pulmão, rim e medula óssea. Mesmo com o aumento de transplantes, a meta do Brasil é reduzir a fila de espera por um órgão, que hoje é de mais de 40 mil pacientes. Após um decreto presidencial de junho do ano passado, que determinou que uma aeronave da Força Aérea Brasileira permaneça em solo sempre pronta para o transporte de órgãos, cresceu em mais de 3 mil por cento o número de órgãos transportados pela FAB. Boa notícia, né? Nós ficamos por aqui e podemos voltar a qualquer momento com outras informações ou amanhã, às 9 da manhã, na primeira edição do Repórter NBR. Uma boa noite para você. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. . . . . . . . . . Legenda Adriana Zanotto